Fala aí com o Giz Trantão, tudo beleza, aqui é Fábio com o Paco e hoje vou falar um pouco sobre futebol italiano, sobre dois momentos que aconteceu. O primeiro é sobre a vitória do Sassolo para cima da Internacional e o segundo é o que aconteceu no caso Ozyman no campeão da temporada passada no Napoli, né? Jogos bem interessantes porque a gente tá falando de Inter e Napoli que são dois grandes times aí, a Internacional que foi vice-campeão do Champions e o Napoli que foi campeão italiano, então são times aí bem interessantes para se falar aí e saber o que aconteceu nessa rodada de italiano. Antes de mais nada por favor deixa o like, se inscreva no canal e se vocês gostam de vídeos assim eu vou começar a falar um pouco mais sobre futebol italiano, europeu e outros times aí, deixa aí por favor o que vocês gostam, o que eu preciso mudar no meu canal e por favor realmente dá aquele like, ajuda aí o nosso projeto. Primeiramente começar com o Sassuolo, né? Vamos lá, o Sassuolo é aquele tipo de time que eu já expliquei no vídeo que falo deles, eles ganham de times grandes, para às vezes perderem para alguns clubes pequenos, como o caso do Flozinone, e olha que o Flozinone tá bem antes da temporada, hein? Mas assim, tipo, isso sempre foi mérito do Sassuolo, ele faz grandes jogos contra essas equipes maiores, porém é um clube que sempre fica lá no meio de tabela por conta dos jogos que ele faz contra as equipes menores ou do mesmo nível de porta-médio, né? E assim, aí eles foram lá e venceram a Internacional em Mirão, o que, tipo, é bem difícil, né? A Internacional vinha com uma sequência de cinco vitórias e não perdeu nenhuma, aí enfrentou o Sassuolo e perdeu sua primeira partida, acho que na temporada, né? Aí perdeu do Sassuolo, que fez gols com o Berardi e com um jogador lá da Albânia, né? Acho que é Badian, Badman, alguma coisa assim. Bom, e assim, o Sassuolo, ele sempre revela bons jogadores e um destaque desses primeiros partidos, inclusive, que foi importante na vitória contra a Juve na rodada passada, foi o Drea Pinamonte, mano. Esse cara, olha nele que eu acho que ele vai tá na Azurra na próxima convocação. Olha nesse Pinamonte aí do Sassuolo. E agora eu vou voltar ao caso interessante que chocou, acho que, o Napoli, né? Napoli que é um time que, tipo, é muito bom, não perdeu duas peças importantes, que é o Ozzyman e o Vasqueira, mas também tá tropeçando um pouco, né? Tipo, não tá ainda aquele time que foi, tipo, líder e tudo mais, tá? Pra ter os cinco primeiros. Mas, convenceu recentemente, né? O que veio acontecer, aconteceu na rodada anterior. Vamos lá, o que aconteceu? O Napoli enfrentou o Bologna, né? Onde empatou em 0x0 e houve uma discussão entre o Ozzyman e o Rudi Garcia. Principalmente porque o Ozzyman perdeu o pênalti quando devia dar vitória pro Napoli, né? Aí ocorreu essa discussão aí. O Rudi Garcia, um dos treinadores que eu curto muito, brigou com o Juninho Paulista. As posições que tem, é dado alguma coisa pro Cristiano Ronaldo. Porque o Cristiano Ronaldo fala que eles terminaram de boa no All Master, mas, bom... E ele brigou com o Ozzyman, que é o teu amigo craque do time, né? Mas não foi bem que isso que, tipo, desagradou o atacante nigeriano, né? Que é, como falei, ao lado do Kuzara Tisqueira, um dos ídolos do Napoli. Esse cara é muito identificado com o Napoli. Também ele tem uma identificação devido a sua máscara preta, né? Que é tipo um amuleto da sorte que ele usa nos jogos. Então, ele é bem marcante por causa disso. E, então, ele foi lá, né? E na partida, contra o Boney, perde um pênalti. E quem que zoa ele? O próprio clube. O que que se parece? O próprio clube zombou dele e perdeu um pênalti. Fiz meio que uma piadinha no TikTok. Que aqueles vídeos, né, casuais, né, que os clubes estão fazendo, dos atletas meio que se divertindo, sabe? Isso acontece, né? Bastante. Só você olhar lá o que tem nesses vídeos. E, assim, entre esses vídeos em que os atletas assim, fazem essas brincadeiras entre eles, é, pra mim, é de boa. O que aconteceu, foi que eles meio que satirizaram o fato do Ozzyman perder um pênalti. Você não entendeu. Eles satirizaram o fato do Ozzyman perder um pênalti. Que o clube se retratou logo depois, mas essa desculpa pra mim não cobra muito não, hein? O Ozzyman ficou putasso, mano. Ele falou que ia processar o clube. Pra mim, justa causa, né? Porque, pô, os caras tão realmente zumbando na imagem do cara, né, irmão. E, assim, parece que ele nem conversou com os atletas. E ele conseguiu ainda ser escalado pro jogo contra o Odinese, onde ele marcou um gol, né? E foi meio que fundamental pra essa vitória aí, que foi por 4x1, né? Então, foi um sopro pra ele. Um grande jogador, o Vitor Ozzyman. E mesmo se ele ficar ou não no Napoli, ele tem espaço muito na bagagem dos clubes europeus. Então, fica a dica aí. Ou ele permanece no Napoli, ou ele vai, talvez, pra um clube que o valorize mais, não sei. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho e falou, canal por hoje.